E aí pessoal do canal Fabrício Mendes, Vida no Campo, começando mais um vídeo aí pra vocês pessoal A gente sempre mostra aí né, como tá ficando aqui o nosso lugar, graças a Deus, chovendo muito pessoal, muito mesmo Tá com uns 8 dias que chove, praticamente quase sem parar pessoal, só chovendo mesmo, graças a Deus a chuva tá boa demais por aqui Vou virar aqui pra vocês verem, não sei se dá pra vocês verem, mas, eita, quase derrubou o baldo aqui Não sei se dá pra vocês verem, mas olha, chuva, tudo branco aí é chuva pessoal, olha Só chuva, 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 aí pessoal, olha o carrinho tá na chuva, olha o carrinho lá, na chuva Eu não gosto de deixar o carrinho na chuva, mas não tem onde botar aqui, aí tem que deixar na chuva mesmo pessoal Os carneiros, fui buscar os carneiros agora pessoal, agora mesmo ó, tá tudo molhado aqui ainda Cheguei agora ó, fui buscar os carneiros, tava na chuva, olha, tudo de boa, agora aqui no centro não, aqui é bom demais pra elas Aqui é natalba, comidinha, tudo espiado, agora os pobres dos carneiros pessoal, olha, tô com pena já Tô com pena, porque olha, onde tem um, olha, já tá fazendo lama por ali já, sorte que o pezinho da parede é enxuto pessoal Só o pezinho da parede mesmo, só onde ele tá, né cuinho? Olha, aí só o pezinho da parede é enxuto pessoal, aí fui buscar eles, eu não gosto de deixar meus bichinhos na chuva não pessoal E aqui, se eu deixar eles o dia todo preso, eles vão fazer muita lama no canto que eles dormem Se eu deixar eles o dia, o dia todo preso, porque lá não é ripado E minhas condições agora pra ripar lá tá, tá difícil, né? Difícil, todo mundo sabe como é que tá aí o aperto do nosso país, né? Aí pra mim comprar a ripa agora pra ripar lá, aí tá muito difícil Aí tem que tá nesse aperreio pessoal, aí eu não gosto de deixar meus bichinhos na chuva Porque eu sei que é um bicho que não aguenta muita chuva, né? Aí fui buscar, agora é... 1h29 da tarde Agora, fui buscar eles pra prender, vou virar a câmera aqui Vou mostrar pra vocês aí, beleza? Valeu! Pronto pessoal, aqui é o curió, ele dorme aqui Olha, só tá enxuto aquele cantinho lá Aí aqui em cima, eu boto dois cabos de vassoura E boto um saco de silo aberto Pra não molhar tanto ele, né? Olha, tudo molhadinho, fui buscar nesse instante Olha, tudo molhado ainda, as pontas, molhada, molhada Achei que tá arrepiado os bichinhos Aí aqui pessoal, pode olhar que tá molhada aí Ó Aí eu coloquei aquelas duas talbas ali na frente Que já é a gradezinha do carrinho, o cachorzinho do carrinho Aí já botei pra ele não tá pisando lá e fazendo nada, né? Aí botei lá pra eles E ali é o outro, ali ó Ó, eu não boto o curió, a curisca ali Porque é pequeno demais se eu botar e vai virar a lama da beleza também Olha E muita chuva, graças a Deus pessoal Olha Aí a gente sempre mostra quando tá tudo bonitinho, né? O caba pensa que criar é tão fácil assim Mas não é não, olha Tem as dificuldades pessoal Olha, lama por aqui Né, Nico? Tá na lama, Nico? Olha, o bicho tem um pá de ponta bonito Ó, pá de ponta testa, olha Olha pessoal, muita chuva, graças a Deus Eu plantei esse pezinho de graviola Graviola não, de seriguela ali, pessoal Porque no verão Aqui dentro da casinha da Das cabras, das ovelhas, né? Aí faz muito sol E com aquele pezinho de coisa ali Aí já é uma sombra, né? Que o sol ele passa por ali Aí já é uma sombra pra aqui pra dentro, né? Olha Aqui a enripa também Tô meio molhada Tem enripa, ó Mas tem ali enxuto Aqui ainda tá enxuto Lá na frente tá enxuto Só tá molhada aqui mesmo Mas mesmo assim, pessoal Não faz lama, né? É bom pra elas que não faz lama Né? Não sei quando é que eu vou poder ripar ali Aquele canto dos carneiros Mas eu tomo a pena triste deles Muita pena mesmo Tem Carro na chuva Graças a Deus tá chovendo Olha, cabra aí A três peitos E é isso aí, pessoal O vídeo de hoje Desde já Peço a vocês que deixem um like Compartilhem Se inscrevam Beleza? Ativa o sininho de notificações E vão lá no Instagram do canal Pra dar aquela força Beleza? Valeu E vai lá no Instagram do canal